É uma demanda que já é identificada nesses últimos 30 dias, a necessidade de reforçar a segurança no local. Ali nós temos a Raul Lopes, um local muito frequentado por pessoas da cidade, que vale prática desportiva, para caminhar, para pedalar, para correr, movimento grande em alguns horários específicos, a necessidade da guarda ali estar ali presente. Além disso, nós temos alguma, tem a instalação da prefeitura, tem a própria ponte estalhada, que é um local, um ponto turístico, talvez o principal ponto turístico da cidade, se não for um dos principais, necessidade de fazer uma segurança específica para ele. E há também a mata ciliar ao longo do rio, a preservação do meio ambiente do município. Então esse posto, que é um projeto que envolve mais de uma secretaria, vereadores envolvidos, Então é um trabalho conjunto, coordenado pelo nosso prefeito, doutor Pessoa, que em breve nós estaremos aí concluindo, para instalar um posto fixo, vai estacionar 24 horas, lá nessa ponte estalhada, mostrando cada vez mais a capacidade dos guardas municipais, as suas competências, que tem feito um excelente trabalho na cidade, e vamos agora vocacionar para os pontos principais, onde tem essas, assim, as maiores, que são mais vulneráveis.